A relação entre o nosso tricampeão e a SEGA, com certeza, é uma das histórias mais incríveis no mundo dos games. A história começa com Shoichiro Irimajiri, vice-presidente da SEGA nos anos 90. Formado em engenharia aeronáutica, ele trabalhou na Honda por 20 anos antes de se juntar à SEGA. Na Honda, Shoichiro fez várias coisas, entre elas supervisionar o lançamento da Honda CBX e o design de motores dos carros de Fórmula 1. Foi nessa época que ele conheceu Ayrton Senna. O piloto utilizou o motor Honda entre 87 e 92, sendo o primeiro ano pela equipe Lotus e os anos seguintes pela McLaren. Shoichiro saiu da Honda por problemas de saúde e, após a sua recuperação, se juntou à SEGA, a pedido de seu amigo Rayao Nakayama, então presidente da SEGA na época. Foi durante esse período que a Tectoy, representante da SEGA no Brasil, abordou a SEGA japonesa, com a ideia de desenvolver um jogo do piloto brasileiro. O resultado não podia ser outro. O projeto contou com o apoio direto de Shoichiro e virou uma realidade. Ayrton Senna participou diretamente do desenvolvimento. Ele supervisionou, gravou vozes e até orientou sobre a física do jogo. O game se tornaria extremamente popular quando foi lançado e era a experiência mais realista até então em um jogo de corrida. A SEGA estava em seu auge e queria levar a marca da empresa além. No ano de 93, a empresa entrou em contato com a McLaren para patrocinar a equipe, mas Ron Dennis, chefe da McLaren, recusou o patrocínio, por não gostar da ideia de ver um ouriço azul pintado em seus carros. A equipe também já tinha seu patrocínio fechado com a empresa de cigarros Marlboro. A SEGA então procurou a concorrente Williams, que tinha como piloto o maior rival de Ayrton Senna, Alan Prost. A Williams gostou da ideia e seus carros de 93 são com certeza um dos melhores da história da Fórmula 1. No dia 11 de abril de 93, aconteceu pela primeira e única vez o GP de Donington Park. A SEGA era patrocinadora de toda a corrida, era possível ver o logo da empresa por toda a parte. Ayrton Senna, agora com motor Ford e um carro de 80 cavalos menos potente do que a Williams de seu rival, fez o que muitos consideram como a melhor primeira volta de toda a história da Fórmula 1. Era um dia chuvoso. Senna largou em quarto e caiu para quinto logo na primeira curva. Após isso, Senna foi passando um por um até ficar em primeiro. E nessa posição, ele continuou até o fim da corrida. Além da primeira volta impressionante, uma outra coisa chamou a atenção nessa corrida. O troféu no formato do Sonic. O destino, mais uma vez, juntou o piloto e a SEGA em uma das cenas mais épicas já registradas. Sonic parecia até emocionado. O troféu do Sonic ficou esquecido por 25 anos. Em 2018, a McLaren revelou que a taça tinha sido encontrada em um depósito da equipe. Graças aos apelos dos fãs nas redes sociais, no dia 12 de junho de 2020, a McLaren colocou o troféu em exposição na Galeria Nobre de Troféus da McLaren. Para uns, pode ser só um objeto, mas para nós é a representação de tempos mágicos, tanto nos videogames quanto na Fórmula 1. Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!